Vem o sapo, vem a rã, vem a quadra, vem a gia Todo mundo preparado pra trazer a confraria Toda rua de Olinda tem saída pra Bahia Onde junta brasileiros, se fala em alegria Eu pensei que amei você e seguirei Te amando mais, uma fantasia de bruxinha Sem vassourinha não se faz Como Olinda, são lindos dias Na Bahia, de meu Deus, tu dá as marruis a você Eu não esqueço um beijo teu Preparar, apontar, alegria original Eu não esqueço um beijo Eu não esqueço um beijo